eu resolvi ir de cristal maiden para explicar meus itens de early game tá tango para aguentar lani machado supressor fita eólica porque a cristal tem um movimento muito muito pequeno durante o começo do jogo e um claret pode tá mais ao ar de que eu vou ardar ali eu vou estar jogando com nescau um beijo meu amigo nescau tá ele começou a sisa com com o mar alto 2 já está alto 4 e eu estava nivelando essa partida sem nenhum nível ainda começando aí o pvp a gente vai tentando levar em ogre mês começa a ver uma resposta do time dos iluminados e nós vamos ver aqui que aqui não vai dar em nada o phantom lancer que é o nescau mantém se ele um pouco mais seguro até o retornar e é como eu disse gente eu treinei com exalor certo treinei muito com keeper of light para poder jogar com meu amigo rai sunning mas infelizmente rai sunning teve que ficar não está estar no hospital não está internado então acabei pegando muitos arautos e até mesmo guardião para fazer suporte com keeper e eles não souberam aproveitar o meu herói as vezes nem sabia o nome do meu herói falava esse cavalinho aí não serve para nada sendo que exalor ele faz aí um controle de lane muito bom tem muito vídeo meu com exalor nessa hora o sniper sobe para dar uma mãozinha certinho mid fez a gente vai levar ali então e agora a gente tenta levar os campeão ele foge o sniper tentou tá mas ele tem muito hp né o herói de força ele volta ali certinho meu mid subiu largou o xamalá arriscando perder torre mas levamos top eu desço para fazer um suporte o commander vai morrer não tem muito o que fazer são três players contra dois ali eu fico mais recuada não tem como gente eu vou fazer muita coisa se eu tivesse de keeper se eu tivesse de keeper of light como ouvi arautos aí comentando e guardiões né eu nem vou falar nada porque enfim a você aralto 2 e você tá aí comentando o que que porque os caras aralto e criticaram o seu keeper of light inclusive chamaram de cavalinho porque não sabe nem o nome do herói porque é o seguinte gente eu estou nivelando ainda né e eu tenho conhecimento muito grande do jogo eu venho do dota 1 e como eu disse eu pratiquei para jogar em conjunto com meu amigo que tá na clínica infelizmente internado e ele sabe muito bem se eu tivesse exalor aqui tem três certo eu ficaria aqui e soltaria skill 1 para tentar fazer um controle de lane pelo menos com as crepes porque o herói os heróis eu não vou levar sozinha de keeper mesmo mas a cristal nesse momento ela não pode fazer muita coisa nesse momento contra três heróis tá então é uma diferença entre a cristal e o exalor que todo mundo fala que esse cavalinho não faz nada tá e é triste saber que tem jogadores que não conhecem o keeper of light o keeper of light é um suporte muito bom tá ele tem controle de lane o controle de lane dele é ofensivo além dele fazer um controle de lane ofensivo né ele mantém distância dos players e ainda consegue atacá-los mantê-los a quadro manter as crepes longe às vezes até farma por acidente uma vez ou outra ali na frente do hc mas basta posicionar bem só acertar o inimigo a cristal made ela tem umas umas coisas que por exemplo me agrada com suporte mas tô jogando por quê? porque infelizmente é uma falta de conhecimento né que os jogadores aí que estão nivelando aralto guardião não sabem aproveitar um keeper of light o exalor keeper of light ele é um herói ofensivo de lane e além dele ser um herói que sempre vai estar atacando com a skill 1 que arranca muito no começo do jogo né ele vai permanecer na lane oferecendo a humana mana que é a skill 2 para o hc dele e o hc como keeper of light que é o exalor também mantém longe os inimigos por conta da skill 1 dele que é os cavalos né o hc tem espaço para crepar agora aqui olha a cristal olha a limitação da cristal eu tô contra 3 aqui tem ultimate mas não vai adiantar muita coisa vamos lá né gente o povo gosta da cristal o povo conhece a cristal mas não conhece um exalor e ainda tem a capacidade de falar que esse cavalinho não presta eu tô muito grelada com isso porque o exalor é um ótimo suporte tá principalmente para heróis que início de jogo tem fal precisa muito de mana e que com mana esses heróis fazem muita coisa né então cara me comentar eu vou escolher um herói que dá mana uai você não quer mana no início de jogo sobrando para você estudar para você usar suas skills que você mata então cara cara tu não sabe aproveitar suporte uma crítica que eu vou fazer também aqui é os hcs que estão nivelando eles têm que saber dar valor no suporte deles tá tem que proteger proteger seu suporte sim tá bem você não é o rei a rainha não da alane porque vocês são hc ou carriê vocês têm obrigação de proteger o suporte de vocês sim tá bem recado dado aí para os sabichões da vida tá bem paulo de quem não gostou mas essa é a verdade se tiver um lenda alguém que é lendo aí e discordar de mim eu vou pensar no que eu tô falando mas se você é de lenda pra você não é nem lenda está lá para baixo você tem que jogar muito falta visão de jogo para você tá aí tem que esperar alguém chegar tem que fazer ali eu tô entendeu nossa você pegou e eu tô devia ter deixado o comandor matar não vou não vou deixar porque vai deixar escapar já vi me lida deixar escapar por um hit gente não vou mesmo tô de cristal vou matar mesmo e não tá nem aí sabe por quê porque ai suporte não pode matar ai suporte porque primeiro suporte nem pode crepar direito eu vou tirar meus itens e meus uards da onde no meu é não eu mato de cristal mesmo sinto muito e não vai ser a primeira vez vocês vão ver não ali nós vamos levar até um deles com ajuda do sniper e do comandor enquanto isso eu tô bótico nescau né vamos tentar aí são três chega o witch doctor para dar um suporte eu dou um slow prendo o shadow shaman ele me prende nas cobras e eu chamo aí a galera para me ajudar a me tirar eu tento quebrar sozinha e fui tá que tem quebrei uma cobra tem ainda mais morri mesmo usando o machado supressor que ele serve para dar um pouquinho mais de dano a last hit não dei conta de sair da cobra do deles mas aí foi um suporte por um suporte mas aqui continua nescau contra dois heróis tá enquanto isso o witch doctor cadê ele gente tava aqui agorinha tava aqui vai aparecer deve estar invisível vamos lá bom não sei vale o witch doctor sei lá pra onde que ele foi enfim levou um silence a drol morre o sniper fica de fora da teamfight ali batendo na torre o lancer faz a entrada e aí o sniper e aí o sniper leva com o ult o ult dele outra coisa gente sniper se você desse mais dois passinhos e hitasse né os seus hits ia tirar life do cara mais rápido enquanto você demorou para carregar seu ult é uma crítica que eu dou sempre para todos os snipers cara às vezes compensa você irritar seu hit comum olha lá você tá já com cento e dezoito de dano de hit comum você teria irritado ele lá mais rápido e o comando iria perder menos hp na torre por favor né gente nossa eu tenho que jogar de hc eu tenho que aprender eu me arrependo tanto de ter treinado para suporte porque o nivelamento do suporte tá horrível a valve nunca consertou isso né eu peguei arauto 2 se eu tivesse jogando de hard carreira desde o princípio eu teria pegado já em guardião 1 pelo nível de vitórias que eu tenho em comparação ao nível de derrotas valve conserta essa coisa de nivelamento para suporte o suporte tá ganhando muito menos nivelamento ali é uma resposta do time né focaram o sniper fizeram certinho tem que focar o sniper mesmo o commander tá ali mas o phantom eu estou chegando para dar um apoio agora ali o escorpião vem dá uma bobeira de vir na torre ele vai morrer o commander vai morrer agora o sniper o sniper rita de longe os dois morrem e ele vai ultar não sei porque uma droga com metade do hp mas enfim esse momento 10 a 13 torre t1 top já está caída deles também torre t1 mid as duas caídas e nós estamos tentando levar t1 deles no bottom que já está para cair eu acho que eles vão denar essa torre tem uma travada um lag nesse momento e aí enfim acontece o phantom lancer está crepando para tentar fechar item o witch doctor agora em commander ai gente nossa foi assim muito cansativo essa competitiva já vai para 30 minutos de competitiva já vai para 30 minutos de competitiva o tempo todo o tempo todo ardando dessa vez eu luto para a gente poder levar o grimejo o sniper quase morre e é isso aí galera o jogo vai indo 29 a 19 nós perdendo estamos perdendo por kill vantagem de kills tá bom e talvez de torre também se não me engano de torre estamos empatados mas na verdade eles estão com uma torre a mais como é chato jogar de cristal sério não gosto um herói de suporte muito focado em batalha enfim nesse momento o witch doctor guarda porque eu falei olha ou você guarda ou nós vamos ficar sem guard porque eu cansei de guardar sozinho o mapa todo e você tem que guardar você é o suporte dedicado não sou eu é enfim gente é é é é a gente tá perdendo por kill em uma torre só que vamos observar uma coisa né a gente a gente tem dois bons hard carrier aqui e um carrier né um offlane então assim nós temos aí um phantom lancer que ele vai ele fica muito forte no final de jogo sniper fica muito forte no final de jogo e o commander também dependendo de como ele vai fazer os itens dele né nesse momento eu fechei já a pipe estou indo para a shadow blade né o witch doctor ele está com bastante item eu acho que ele também ia fazer uma pipe eu acho que ele não observou que eu já tinha uma pipe fechada por quê porque é muito dano mágico do outro lado né e nós dois observamos que estamos levando muito dano mágico só que nossos carriers aqui o rádio carriers eles não fizeram uma pipe para segurar ali um pouco de dano mágico né eles pensaram no dano físico apenas que é é enfim então vamos continuar aí aqui rola ali uma 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 team fat novamente né na verdade a gente leva a draw ela vacila ali e todo mundo se encontra ali no mid né provavelmente agora é decidido que nós façamos alguma coisa para levar o game uma ilusão do phantom é usada ali no momento né e ele manda uma ilusão para cá no intuito de fazer o Elder agarçar um pouco dos skills dele na verdade ele foge ali o commander pega o shadow vai levar só não leva o sunspin por causa do Elder e vai embora novamente ali eu e eu tento ajudar o doctor levam ele e consigo fugir ali do grimeis tá e o phantom o phantom então tenta levar ali e não consegue e eu tenho base o phantom também na verdade eu vou top né o sniper sobe para que ele ficar um pouco neutral o sniper sobe para que ele ficar um pouco neutral mas bem galera eu vou deixar o jogo correr e não vou ficar falando muita coisa mas vou deixar aqui opa ali ali o phantom e eu a gente leva quase o o sniper também ajuda a matar né então vamos caminhando pelo mid nesse momento eles decidem que os 3 vão empurrar mid eu subo porque a ideia do cal era levar essa lane e não fazer pvp e o pvp vai acontecer ali de novo a qualquer momento muito bem muito bem A gente vai levando aí aos poucos Com o Commander Ali eu e o O Sniper Matamos o Witchdocker E nós vamos Para GG E é GG Então pessoal Foi uma partida difícil Com muita sabedoria Como sempre eu falo Se você quer subir o seu elo Melhorar a sua jogabilidade Você tem que aprender como agir Em uma partida em que os kills Estão em desvantagem As torres estão em desvantagem E você conhece Os heróis que estão no seu time Como eles jogam Se eles são late game Se dá para virar Então nessa hora tem que ter calma Tem que ter calma Tem que ter um comando Ali numa hora eu falei Precisamos de cal Estamos sem cal Aí eu pus o meu amigo para dar cal Ele não gosta de dar cal Mas como a gente tinha Um Commander que não falava Um Sniper que não conversava Eu falei Olha Sinto muito nesse cal Mas você vai ter que dar cal Desse jogo Se você não Der uma cal Para a gente se orientar Em uma solução De virar o jogo Nós vamos perder Mais uma vez ganhamos Um jogo de virada 47 a 39 Nessa partida eu ganhei 3% de MMR E aí eu nivelei Para Aralto 2 Tá? 10 partidas Dez partidas ganhas E 10 derrotas Foi o meu nivelamento Então meio a meio Dez partidas ganhas Dez partidas derrotadas Não é sempre que eu joguei Tá? Com um amigo Para me ajudar Muitas dessas partidas Niveladas Eu joguei solo Umas eu ganhei Outras eu perdi Então para entender Né? O meu nivelamento Só passou a aparecer Depois que ele alcançou Os 30% Então eu estava com 26 Eu precisava jogar 4 partidas Não Eu estava com 27 Eu precisava jogar Mais 3 partidas E quando eu ganhamos essa Já ganhei 3% de uma vez E nivelei Para minha surpresa Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Me desculpa aí O desânimo De eu estar narrando Essa partida Mas a Crystal Maiden Eu não treinei Para jogar competitiva Com ela Tive que encostar Meu Keeper of Light Meu Isalor Porque os outros jogadores Quando eu estou jogando solo Eles não conhecem O Keeper of Light De suporte Nem sabe o nome Fala Cavalinho E não sabe aproveitar Não sabe nada Desse herói Então me dá Uma frustração imensa Muito obrigada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau